Música São 11 horas e 4 minutos na capital amazonense, horário aí que já começa a criar uma certa expectativa no estômago daqueles comilões de plantão que nessa hora já sentem uma fomezinha, né? Estômago já começa a reclamar, já começa a dizer que tá quase na hora do almoço. Enquanto isso, meu amigo, olha, eu vou dizer uma coisa pra você que faz parte da turma do Sobexo. O pessoal que come fora, Márcia Lasmar, precisa se preparar porque a expectativa é de que nesses restaurantes o aumento seja de 10% no tradicional prato de todos os dias. Pois é, Amaral. E eu na sua turma do Sobexo, na turma do Ticket também, né? Que a pessoa também tá aqui e vai pagar mais caro nos restaurantes por causa desse aumento aí da cesta básica, viu minha gente? E aí, o que a pessoa vai fazer? Como é que a pessoa pode agir e fazer? Eu, às vezes, eu faço a minha própria comida e levo pro almoço, viu? Mas vambora ver agora como é que vai ficar essa situação e como é que vai ser o reflexo desse aumento, desse reajuste nas refeições de todos os dias. Coloca na tela. Vê pra mim, por favor, linguiça, picanha e um coraçãozinho de frango, por favor. Isso não pode faltar no prato? Não pode. O brasileiro gosta de uma picanha, né? A carne é preferência nacional, mas tem outros itens que não podem faltar no prato. Arroz, feijão e macarrão. Arroz, feijão e carne. A combinação é a preferida na hora do almoço. Mas o prato preferido da população ficou mais caro. Isso por causa do aumento no preço dos itens. A cesta básica chegou a R$ 321,29. De acordo com o Diese, Manaus tem a 11ª cesta mais cara do país, entre 18 capitais pesquisadas. O feijão foi o alimento que ficou mais caro em fevereiro, 10,3%. O arroz sofreu reajuste de 4,51% e o preço da carne subiu 3,57%. E isso vai refletir no valor das refeições nos restaurantes. A previsão é de que o aumento possa chegar até 10%. Energia, gás de cozinha, transporte, mais o alimento, que é o item que mais pesa, ele também teve uma alta acumulada de 9%. Então não tem como não fazer o repasse. Porque se a empresa não repassar, ela quebra. Esse comerciante almoça fora todos os dias. Por mês, o gasto é de R$ 750,00. E agora, Elias vai preparar o bolso para mais um reajuste. Temos que encarar, né? Como bons brasileiros que somos, temos que encarar. E para muitos, a saída deve ser não comer fora. Comer em casa para tentar baratear o custo. Esta loja vende por dia cerca de 10 quilos de feijão a granel e outros 20 quilos de arroz. E um novo aumento pode refletir em uma queda na procura pelos produtos. No momento, a gente permanece com os mesmos valores. Até o momento, não foi repassado ainda nada, mas acredito que vai mudar alguma coisa. Neste restaurante, no centro de Manaus, o valor das refeições vai ser reajustado. Por isso, algumas estratégias vão ser utilizadas para não perder a clientela. Consultar os clientes para eles participarem comigo nessa fase que nós estamos passando. E não perder a clientela. Manter sempre o padrão da qualidade. Há quanto tempo você é cliente aqui? 22 anos. E se o preço aumentar? Eu não troco de lugar. Eu venho aqui de novo. Ah, mas se eu pudesse comer todo dia lá no geral, eu também não trocava não, viu? Ah, meu filho. Comer aquele tampa, aquela caldeirada de tampa aqui com jambu. Mas enfim, vamos lá. Gente, olha, marmita é uma realidade. Entendeu? Marmita é uma realidade. Hoje em dia, o pessoal que quer manter a alimentação controlada, dentro dos conformes lá, faz a comida em casa no domingo. Eu, por exemplo, preparo as minhas comidinhas em casa no domingo. Já às vezes dá tempo de fazer da semana toda, às vezes não. E vamos tentar transformar essa refeição fora, onde a gente gasta um pouco mais, numa coisa excepcional e não numa regra. Eu acho que essa é uma boa alternativa aí para quem está querendo controlar o bolso, controlar a comida para tentar comer saudável. Porque a gente, afinal de contas, come fora e não sabe como é que os alimentos são preparados. A quantidade de óleo, a quantidade de potássio e sal que é colocada nos alimentos. E isso tudo vai refletindo uma economia melhor aí no bolso de todo mundo, tá? Menos se você for no geral. Se você for no geral, pode comer à vontade, tá? Amaral. É interessante, Marcia Lasmar, porque nós tivemos aqui alguns itens. Inclusive, um deles aparece aqui, o arroz, e logo mais aqui na sequência, o feijão. O Amazonas não é produtor nem de arroz e nem de feijão. Apesar de termos algumas plantações na região sul do estado, ali em Humaitá. Não somos produtores. O que que acontece? Todo esse produto, a base da alimentação do brasileiro, que também se reflete no prato do amazonense, o arroz e o feijão, vem de fora. E não é só o aumento específico no produto. Nós temos um agravante quando o assunto é Amazonas. Chama-se frete, transporte, logística. Isso também deve acrescer, ainda mais que existe uma expectativa de acréscimo no valor do frete para todo o Brasil, todo o Brasil. E quando o frete aumenta, quando há um reajuste no preço dos transportes desse tipo de mercadoria, incluindo o arroz e o feijão, que nós não produzimos aqui, isso representa um impacto ainda maior. Nós estamos falando hoje de 10%, muito justo. É claro que o comerciante, a pessoa que vende, o dono de restaurante, tem que manter o seu lucro, tem que manter a empresa fortalecida, vendendo para manter dessa maneira os seus empregos. Também, é importante a gente dizer, tem muita gente envolvida no processo de produção de refeições, no caso de um restaurante. Mas nós estamos falando de um outro tipo de aumento que também vai impactar no reajuste e no preço final dos alimentos que são confeccionados ali e vendidos em restaurantes, que chama-se frete. É um problema sério que nós temos no estado do Amazonas. Seríssimo, isolamento com o restante do país, com áreas produtoras de alguns alimentos que nós não temos condições de produzir aqui. É complicada essa situação, complicadíssima. Aliás, você que está nos assistindo, vou dar só um exemplo da questão do frete, viu, Marcelo Asmar. Nós tivemos agora há alguns dias uma greve dos trabalhadores, dos caminhoneiros em todo o Brasil e isso teve um impacto direto nas gôndolas de supermercados que acabam trabalhando com produtos que vêm de outros estados, principalmente do estado de São Paulo. O que aconteceu? Boa parte desses produtos, é claro, vêm por via aérea, por isso que são onerosos. É por isso que quando você encontra, por exemplo, uma bandejinha de morango a 10, 15 reais, você não... Mas como é que pode um... Primeiro, a gente não produz morango aqui, né? Para comer ou tomar um suco de morango, você vai sim ter que pagar um pouco mais caro. E aí, quando tem um problema desse, relativo ao frete, e que esse produto vem por via aérea, até por se tratar de um produto perecível, esse preço, esse valor vai implicar no valor final. Aliás, a pessoa que revende, a figura do revendedor, ele nunca vai ficar com esse custo para ele. Isso vai ser repassado de alguma maneira ao consumidor. É o que acontece, eu dei aqui um exemplo, mas é o que acontece também com o arroz e com o feijão. No caso do arroz, antes nós tínhamos aqui a produção de Roraima, que chegava toda ela ao estado do Amazonas. Mas depois da confusão na Raposa Serra do Sol, o arroz agora vem de longe. Paulo César Quartieiro, por exemplo, hoje produz arroz na região do Marajó, que é muito mais barato para ele, muito menos oneroso, não tem dor de cabeça. E aí a gente acabou, de alguma maneira, o estado de Roraima foi prejudicado, a produção de arroz em Roraima foi prejudicada, foi o estado do Amazonas também, porque a gente recebia esse produto por via rodoviária facilmente. O mesmo acontece com o feijão, mas em uma produção menor, que não dá conta da demanda. Eu já cheguei a ver quilo de feijão a 10, 12 reais, Marcela Asmar. Aqui em Manaus, Amaral. Positivo. Gente, um absurdo, né? Aí a gente vai aí, vê aquelas notícias de alimentação balanceada, que o arroz e o feijão se complementam e acabam mantendo aí uma alimentação equilibrada, e fica difícil realmente a gente manter dentro do nosso cardápio determinados alimentos que são difíceis de se encontrar. Quando a gente vai pesquisar na internet, a Amaral mencionou aí o morango, o morango é uma fruta com uma série de propriedades benéficas e tal, que dizem aí os chamados antioxidantes, que retardam, previnem aí o envelhecimento, mas é impossível a gente incorporar isso aí na nossa alimentação e fazer disso um hábito. Com um morango, uma bandejinha desse tamanho, que custa 10 reais, chega, a gente chega a achar até mais caro do que 10 reais, e quando a gente abre a bandeja, dá até outra surpresa, né, Amaral? Os mais bonitões ficam em cima e embaixo, só tem morango pequenininho, às vezes o morango estragado. Então o que a gente tem que fazer? Tenta adaptar a alimentação e a refeição a produtos que a gente encontre aqui, né? Aqueles alimentos que são produzidos aqui na região que a gente encontra com mais facilidade, porque se for manter mesmo uma alimentação balanceada com tudo que preconiza aí os sites de alimentação, as notícias nacionais de alimentação, a gente não vai conseguir colocar tudo isso no nosso cardápio sem gastar muito mais dinheiro. Você imagina que na reportagem aí o rapaz diz que gasta aí 750 reais por mês, só com o almoço. Eu estou sugerindo que ele só está almoçando, porque café da manhã normalmente se toma em casa e jantar em casa. Além disso, tem o supermercado que ele faz, que também encontra lá esses preços todos aumentados, porque afinal de contas é o preço da cesta básica que está aumentado aí. A gente vai para o supermercado e encontra esse valor todo alterado. Imagine quanto é que sai no final do mês e quanto é que se gasta com o supermercado mais a refeição. Então repensa isso aí, a gente tem que achar um meio aí de fazer essa economia. Isso é realidade de todo mundo. Não é só realidade de quem está trabalhando fora ou de quem tem aí uma empresa ou quem tem um emprego que ganha melhorzinho. É realidade de todos. Todo mundo tem que tentar fazer economia, principalmente com relação à refeição, sem prejudicar a saúde. Isso é o mais importante, né, Amaral? E a pessoa tem que saber se informar, para ir adequando às necessidades nutricionais que cada um de nós temos, que cada pessoa tem, a realidade do nosso mercado, Amaral. Eu vou ter que mudar de assunto, porque de tanto eu ver essa carne rodando aqui na minha frente... E essa calabresa, hein? Já está me dando fome, Marcelo, mas já está me dando fome. O que vem pela frente aí, diretor? Vamos falar de educação, principalmente educação que vem sendo impactada por conta da cheia deste ano. Mais de 3 mil alunos da rede pública de ensino estão sem estudar devido à cheia em Boca do Acre, na região do Rio Purus. O município é um dos 11 em situação de emergência e nós vamos... Tem reportagem aí, diretor? Tem reportagem? Essas imagens aí mostram muito bem, ilustram muito bem, são imagens lá da região do Purus, em Boca do Acre, que mostram escolas completamente inundadas. Aqui no Baixo Amazonas, nós já temos um regime diferente, viu? Isso já pode começar a ser estudado também para a região dessas calhas do Purus e do Juruá. Nós temos aqui um calendário diferente no Baixo Amazonas com relação à cheia para os estudantes. Exatamente, exatamente para impedir que esse fenômeno natural acabe atrapalhando a educação desses alunos. São nove escolas que já estão nessa situação aqui, olha. Escolas fechadas e alunos sem estudar. Nossa, mas como está cheio o Rio Purus em Boca do Acre. E o que me chama a atenção é que as águas continuam subindo naquela região. Amaral, além das onze escolas que existem em Boca do Acre, nove, como você muito bem falou aí, estão alagadas. Uma delas que não está, as outras que não estão alagadas, outras duas que não estão alagadas, uma delas foi solicitada para servir de abrigo. Então você vê que realmente os alunos todos estão com o ano letivo bloqueados, parados, e vão ter que esperar realmente melhorar essa situação, vir a vazante para poder atender esses alunos. Todos eles, como você disse aí, vai ter um calendário especial, vai ter que ser adequado o calendário pelo Ministério da Educação, de acordo com as determinações do Ministério da Educação. Vai ter que atender esses alunos aí num calendário especial, porque é óbvio que eles precisam receber as informações de acordo, equilibradas e padronizadas com todos os outros alunos do Estado e do Brasil, já que o Ministério da Educação emite um calendário que tem que ser padronizado para o Brasil inteiro. E aí a gente traz essa situação aí, demonstrando essa dificuldade com esses alunos. E o que a cheia faz? A cheia não traz só a fome, a cheia não traz só as doenças, a cheia não traz só essa dificuldade que todos esses moradores estão passando. Traz também falta de educação para essas crianças. E tem mais, falta pouco aí, Boca do Acre está entre cidades que já está para ser decretada, está de calamidade pública. Então a situação em Boca do Acre, realmente, Amaral, é muito preocupante, viu? É complicada mesmo essa situação. A gente vai continuar falando ainda nessa edição sobre esse assunto. Por enquanto, nós vamos falar de comunidade. Nós vamos até a Zona Norte de Manaus, onde a nossa equipe foi encontrar, mais uma vez, problemas de infraestrutura que abalam a população do Cidade de Deus, um dos maiores bairros da região norte de Manaus e que tem sofrido bastante com a ausência de serviços. Tatiana Sobreira traz as informações na tela do Agora. É, Amaral, problema mesmo aqui na comunidade, viu? E que problemão. Amaral, a gente está aqui na Santa Júlia, uma rua íngreme. A gente conhece bem aqui na região norte de Manaus. A você que está ligando aí, seu televisor, nesse exato momento, a gente está no Cidade de Deus, precisamente no bairro, na rua Santa Júlia. Esse bairro foi construído há mais de 20 anos. Aqui nasce de uma invasão, como vários bairros daqui da região norte e região leste da cidade. Nesse ponto onde nós estamos, é um ponto alto. Como é uma área bastante íngreme, todas as ruas do bairro, quando foram construídas aqui, colocados o asfalto, primeiro passou aquela capa, algumas ruas não foram concluídas. A Santa Júlia fica num alto. Quando a gente chega aqui na Santa Júlia, segundo a denúncia do morador que nos procurou, somente passou um recapiamento, aquele breuzinho que jogaram isso há 17 anos. Resultado? Olha como é que ficou o Amaral e Massa. Presta atenção. Isso daqui, no Distrito de Obras, está como obra concluída. Seu Eusébio, que é da rua Santos, preocupado com os moradores daqui dessa rua, e mais sete, acho que é mais ou menos isso nas contas, né, seu Eusébio? Verdade. Todas as ruas nas mesmas condições. Sim, sim. Todas as outras ruas, assim, eu falo da Corinthians, falo da Santos, da Botafogo, da Flamengo e da Fluminense, todas essas ruas que citei estão na mesma situação aqui da Santa Júlia. Porém, a Santa Júlia está pior do que a minha rua, né? Eu estou intercedendo pelos moradores aqui da rua Santa Júlia, que daqui a pouco vai ter uma moradora daqui que vai falar. Então, eu agradeço ao programa, né, de ter vindo e ter atendido e estar intercedendo sempre pelas comunidades. O nosso muito obrigado aí. E daqui a pouco a gente está mostrando as outras ruas. Tá certo, então. Agora fale para mim, seu Eusébio, você procurou, o senhor procurou o Distrito de Obras, procurou o responsável pelo Distrito daqui. E o que é que eles disseram? Na verdade, eles dizem, depois a gente vai ver. Esse depois vai passando, 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 passando. Peraí, passou e ficou assim? Sim. Aí passou, passou, passou e foi o jeito de ficar desse jeito? Foi o jeito de ficar assim. E, infelizmente, né, os moradores sofrem, porque tem morador da esquina ali que já teve que reforçar o seu muro por conta da questão da água que vai descendo daqui. E também, né, já foi encontrado rato, já foi encontrado, aliás, rato tem muito, né? Já foi encontrado cobra, na verdade. Olha, gente, é você que está acompanhando, isso aí deixa eu explicar direitinho. Mais ou menos umas 10 famílias ficam lá para o lado de lá, lá para baixo. Sidomi está mostrando aí algumas casas que estão aqui na parte de cima. Na parte de baixo, a gente vê, por entre as bananeiras, que virou um bananal aí, um matagal só. Na parte de baixo, a gente vê alguns telhados. Vale citar que esta rua dá acesso às principais que cortam o bairro. A dona Luciana já mora aqui há quanto tempo, dona Luciana? Há 19 anos já. 19 anos e a senhora viu passar por aqui somente aquela misura de um breu? Quando nós viemos para cá, já estava só no chão mesmo, né? Não estava ainda. Aí está, olha como é a situação que está. E é tudo, é cobra, é rato, é mucura, tem tudo dentro desse mato aí. Até mucura, amiga? Tem mucura. Todo dia passa um monte de mucura aí, é horrível, olha. A senhora vive aí com sua família toda, né? Toda, aqui, ó, aqui que eu moro. E aquela cadeira de rodas ali? É meu pai, que ele está com derrame. E a maior dificuldade para levar meu pai daqui para ali. E quer dizer que vocês têm que subir essa ladeira? Nós temos, porque aqui, olha... E socorro para chegar aqui? Não vem, mano, não vem não. Vem até ali, ó, até o lixo, olha aqui, ó, você vem de enfeite, porque ele não tira. A gente tem que correr atrás dele para poder levar o lixo. Porque como vai descer aqui numa situação dessa, ó? Essa menina mora aí na frente, olha só. O pessoal já matou de pânico na floresta, olha como é que vive ali, é uma coisa maravilhosa do mundo. A cadeira de rodas do teu pai está ali em cima, né? Está lá dentro de casa. Ele sofreu derrame, e aí? Sofreu derrame. Aí a gente tem que estar subindo com ele por aqui. A maior dificuldade, ele anda com dificuldade, mas a gente carrega ele. É o jeito. Como é que a gente vai conseguir descer aqui com ele? Tem condições. A vizinha da frente também sofre. Tem uma senhora até doente ali também, que... É o jeito. Olha o rato, olha, que longe. Olha, o rato passa aqui, meu Deus do céu. Até ela até se assusta com o rato. Mas vizinha, a senhora, que é a vizinha do pânico dali, né? Mora bem ali? Como é pra entrar? Na casa. Não consegue não entrar em casa? Difícil. Mora ali? Lá? Mora lá? Luciana? A família dela que mora lá, vamos chegar mais perto, dona Luciana? Olha só o que foi que a mãe dela fez, pra poder eles passarem pra lá, ó. É tipo um negocinho pra eles passarem, porque não tem condições. Tu não vai cair, mano, que aqui é horrível. Não vai cair, Sidomir. E eu ainda vim, viu, Amaral e Márcia, tentar vim de salto. Olha só. Eu vou atirar aqui, dona Luciana, e vou tentar... Ô, Márcio, segura aí pra mim, meu caboclo. Márcio é o nosso, é o assistente do Sidomir também. Não tem problema não, vai lá. Passa primeiro, que depois eu passo. A gente vai tentar chegar algumas casas. Gente, pra vocês que estão acompanhando, são as casas que ficam aqui na rua Santa Júlia, vale citar, bairro Cidade de Deus, obra que já está concluída na prefeitura, e ela vai até o lado de lá. A gente vê a outra metade, você consegue mostrar isso, Sidomir? A outra metade fica pro lado de lá, que também está pela metade concluída. A dificuldade é de quem mora aqui, olha. Vamos contar quantas casas tem. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, umas seis casas, que já está um jardim aqui na frente. Isso é muito difícil isso aqui, né, dona Luciana? Sim, verdade. Olha só, até caixa de bananhas já tem aí, tanto tempo que está aí. Amigo, isso virou foi um jardim. Presta atenção. Todas as outras ruas que o seu Eusébio veio contatar, a nossa equipe, contactou a nossa equipe, todas, sem exceção, estão na mesma situação. Dadas como obras concluídas no Distrito de Obras daqui da região norte. Isso são obras concluídas? Esta rua aqui é obra concluída? Amaral e Márcia, daqui a pouquinho a gente volta de uma outra rua com a nossa equipe. Seu Eusébio vai nos levar, onde a população já está nos esperando lá do lado de baixo da Santa Júlia, com a São Vicente, é isso? A São Vicente que fica do lado de lá. E já tem alguns moradores, dê tchau aí, olha. E daqui a pouco a gente vai estar lá de baixo para ter a visão de baixo e também das outras ruas. Eu retorno com vocês aí nos estúdios. Muito bem, obrigado Tatiana Sobreira. As primeiras informações de comunidade que a gente traz hoje aqui no programa agora, direto do Cidade de Deus, zona norte da capital, como falei há pouco, um dos maiores bairros da cidade de Manaus. Tem muita gente morando em situação como essa que a gente acabou de mostrar aqui no Cidade de Deus. Uma situação precária, existe um problema sério de infraestrutura, existe a possibilidade dessa obra estar como concluída e, na verdade, o que a gente observa aqui é um matagal cobrindo aquilo que poderia ser uma rua. A gente não entende como é que as coisas ficam dessa maneira. Se essa questão aqui está realmente desta forma, é uma obra que está no Distrito de Obras como concluída, realmente a Prefeitura precisa responder. Isso aqui chama-se improbidade administrativa. É apenas um dos problemas que a gente registra no Cidade de Deus, na zona norte da capital. E a gente começa a se perguntar aqui, né? Se era para ter asfalto nessa rua, para onde foi o asfalto? Se era para ter infraestrutura meio fio, onde isso foi parar? Porque tudo isso é feito, construído, confeccionado com dinheiro público. Daqui a pouco nós falamos mais sobre este assunto com a Tatiana Sobreira, que vai estar em uma outra rua do Cidade de Deus. 11 horas, 25 minutos, Márcia Lasmar chegando. O recado para você de casa, que nos acompanha em Parintins, Tefé, Manaqueri, Careiro Castane, Careiro da Varga, Manacapuru e Iranduba. Obrigado a toda a região metropolitana pela audiência. Onde está chegando o Sinal da TV em Tempo, também está chegando a Massinha com um recado especial. Amaral, deixa comigo, eu quero falar com você que está aí do outro lado. Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Eu tenho certeza que bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um antissinais revolucionário, enriquecido com bionutrientes ativos que retardam o envelhecimento. Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura da pele, e assim transformando a aparência do seu rosto. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade da pele, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com o Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza, comprove. Você encontra Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade. Dive com o Farma, não aceite outro. É contigo, Amaral. Obrigado, Marcelo Asmar. São 11 horas e 27 minutos em intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com muito mais informação e comunidade na sua TV. Não saia daí. Tchau. 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 Obrigado.